O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC. Alimentos completos para cães e gatos. Estou feliz e gostaria muito de agradecer a todos os meus eleitores que me elegeram e tenho certeza que vou retribuir com muito trabalho o voto de cada um para que nós tenhamos uma cidade melhor. A sua coligação tem três vereadores e se manteve muito parelha à Câmara de Vereadores nessa eleição. Como é que acredita vai ser o trabalho a partir de agora? Eu acho que a Câmara renovou bastante os vereadores e eu tenho certeza que estão entrando vereadores com muita força para fazer um bom trabalho. Sim, muito obrigada. E também gostaria de fazer um agradecimento especial ao nosso candidato, que foi a prefeito pelo PMDB, o Álvaro Celeste, pelo apoio que me deu. Então, muito obrigada e um bom trabalho. E também gostaria de fazer um bom trabalho.